Começa agora o programa de quem vai fazer Vitória avançar. Eu tô aqui de casa hoje porque eu tô recuperando do Covid. O Natan, que é meu vice, tá aí pra intermediar essa conversa. E eu estou aqui com eles que querem esclarecer algumas dúvidas sobre esse projeto tão importante que é o Orla Noroeste. E aí, Vânia, podemos começar por você? O que as pessoas podem esperar desse empreendimento? Os benefícios para o morador das regiões. Esse projeto é todo para as pessoas. Inclusive, tem duas unidades de saúde que vão ser construídas, né? A do bairro Grande Vitória e a do bairro Santo Antônio. Tirar mais de 3 mil pontos de esgoto. E a gente ainda tem, infelizmente, de lançamento aí na Orla Noroeste. A partir dessa transformação que vai ser feita com o local, com o DEC, com novas vias, com a retirada do esgoto, nós vamos ter toda essa região. É possível de ser explorada como turista. Então vai ser feita uma grande transformação em toda a Orla. Como que vai vir esse mercado para a Ilha das Caeiras, se o pescador hoje não está podendo pescar? O mercado de pesca vai ficar aí na Ilha das Caeiras. A nossa proposta é aliar a preservação do meio ambiente, mas também com uma atividade econômica importante, que faz parte da nossa cultura e que a gente precisa preservar também. Que são os nossos pescadores que têm uma tradição histórica da pesca aqui na ilha. Quando a gente fala em educação, é preciso avançar sempre. Na prefeitura, eu vou investir na melhoria contínua da infraestrutura das escolas para criar prédios mais inteligentes e confortáveis. Conseguimos 35 milhões de reais para construir quatro escolas. A obra da Escola Paulo Roberto, em São Benedito, já começou. Serão nove salas de aula para atender 225 alunos em tempo integral. Também foi iniciada a obra da creche Rubens Verflú, em Jardim Camburi. Ali haverá 12 salas para atender 600 crianças em dois turnos. Meu compromisso é começar a construção da Escola Gêisla Militão, em São Pedro, que terá 12 salas de aula para atender 300 alunos com educação integral. E também a Escola São Vicente, no centro, para atender 700 alunos em 14 salas em dois turnos. Gandine Prefeito 23